Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos ao nosso encontro da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 6, no terceiro trimestre do ano de 2023. O tema da nossa aula de hoje, a desconstrução da masculinidade bíblica. Ou seja, o nosso tema está ligado à questão da homossexualidade, como cresce a homossexualidade nos nossos dias. Bom, seguindo aquele nosso padrão, na página 2 nós temos o início da revista, sempre em letras negras, a desconstrução da masculinidade bíblica. E os comentários que eu coloco estão em verde. Então eu deixo aí o texto da revista para vocês. Ok? E vamos até a página 5, até uma sugestão da irmã Cleonice. E, por exemplo, uma coisa boa, se durante a semana vocês pensarem em ler a revista, pensar alguma parte que vocês estão com dúvida, pode me mandar. Então, no capítulo 1 da revista, o número 1, a criação divina do ser humano, falando aqui como coroa da criação e a importância do homem, o texto também apresenta um comentário de 1 Coríntios, ele cita 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. Então, eu vou fazer uma explicação para vocês, porque, lembre-se, o próprio apóstolo Pedro falou que existem partes dos escritos de Paulo que são difíceis de se entender. E que nós vemos que o apóstolo Paulo, pela sua formação, ele usava umas figuras de linguagem, ok? Que nós temos que perceber quando ele está falando da simbologia, como ele está falando em sentido simbólico ou em sentido literal. Bom, então eu separei alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz, o versículo 1, O apóstolo Paulo se coloca como um exemplo, não um exemplo infalível, mas um exemplo que erra pouco, todos os homens erram, mas então ele erra menos, então pode limitar que você vai errar menos, você vai estar entre aqueles homens que erram menos, e se errar, se arrepende rápido. E depois ele começa a falar como as mulheres devem apresentar-se na igreja, é o tema, por exemplo, que a Bíblia coloca. E o versículo 2, ele diz, E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos que vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, eu comento, o apóstolo Paulo inicia falando da liderança do homem sobre a mulher. É importante saber que no conceito cristão, o líder faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. O pastor faz mais pelas ovelhas do que as ovelhas pelo pastor. A liderança cristã representa alguém que cuida e protege o liderado. Então, eu coloquei aqui como um ponto importante, já que o apóstolo Paulo está falando no foco aqui da nossa lição, a liderança do homem sobre a mulher, porque isso está ligado à masculinidade do homem. Então, eu estou falando, olha, o fato de da Bíblia estabelecer a mulher como uma liderada, isso não é perseguir a mulher, esqueçam isso. A questão importante é, Deus estabeleceu o homem com uma característica e a mulher com outra característica. E o que nós vemos na Bíblia é que a característica de líder na Bíblia é aquele que faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. Por isso, eu usei a figura da ovelha. Por quê? A ovelha, ela alimenta o pastor, ela dá lã para o pastor, mas, se não fosse o pastor, ela não teria nenhuma proteção do lobo e seria morta fácil. Então, o pastor faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. O líder faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. O homem, ele faz mais pela mulher, significa que ele serve, ele é um líder que acaba por servir mais a mulher. Essa é a responsabilidade do líder. Ele tem a responsabilidade maior de cuidar do liderado. Então, isso eu considero até bonito. Deus deu realmente a liderança para o homem. Mas, para a mulher, Deus deu características lindas, que nós vamos falar semana que vem, né? Mas, principalmente, o amor. Pense, se você tivesse para vir a este mundo e Deus te desse uma opção, você é uma alma, o que você gostaria de ser lá na Terra? Você gostaria de ser um exemplo de liderança, aquele que estaria na frente comandando, ou você gostaria de ser um modelo de amor, de alguém que vai ter esse sentimento tão lindo que eu tenho pela humanidade? Talvez a alma, se tivesse essa opção, ela falaria, olha, eu quero ser mulher, eu quero ser esse exemplo de amor. Ok? E isso, claro, a Bíblia, então, compara o amor da mulher com o amor de Deus. Então, a liderança, ela é uma característica do homem. A mulher tem a característica do amor, eu vou chamar de dádiva, não vou usar dom, que as pessoas podem confundir. Dom significa dádiva, mas eu vou chamar só de dádiva. É uma dádiva de Deus para o homem, né? Essa liderança, e é uma dádiva de Deus para a mulher. O amor, o grande modelo de amor. Tá bom? Aí, o comentário prossegue. Na segunda parte, o apóstolo usa a simbologia de liderança aplicada à cabeça. Ter a cabeça coberta, significa alguém liderando sobre você. Presta atenção nessa simbologia que o apóstolo Paulo vai usar, que realmente não é fácil de entender. Mas, o que eu estou colocando aqui para você é, a cabeça, ela simboliza o quê? Aquele que lidera. Tá bom? O tema do apóstolo Paulo é liderança, do homem sobre a mulher. Então, ele usa a figura da cabeça. A cabeça, em tudo, simboliza o líder. Tem um grupo ali de 30 pessoas defendendo isso. E quem é o cabeça do grupo? Ou seja, quem é o líder? Então, o apóstolo Paulo, ele usa uma simbologia para dizer o seguinte. O homem, ele é a cabeça. Tá ok? Ele é a cabeça. Se ele tiver a cabeça coberta, significa que ele tem alguém liderando sobre ele. Tá bom? Então, por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher ter a cabeça coberta, ou seja, ter alguém liderando sobre ela, isso é honroso para ela. E ele vai usar até o termo natureza. Isso é o natural que nós vemos em todo o mundo. Até no mundo animal, hoje a ciência diz que existe um código de DNA, tá bom? Em que determina o comportamento da fêmea e do macho. Como a fêmea se comporta quando ela encontra um macho. Tudo isso foi determinado por Deus. Hoje, eles chamam de DNA, mas nós temos certeza que foi Deus que organizou esse DNA, esse código. Isso não pode ser obra do acaso, tá bom? Isso não pode ser obra do acaso. Então, o apóstolo Paulo está usando isso como cabeça. É natural a mulher procurar realmente um homem que ele demonstre masculinidade. Isso é o natural da mulher. Ok? E o homem, por outro lado, é natural ele procurar uma mulher que ela seja feminina. Que ela tenha, vamos dizer, características realmente da mulher, até ligada ao amor, ser dócil. E ser até mais frágil do que o homem, a expressão que a Bíblia usa, para não falar só frágil. É mais frágil. São dois frágil, o homem e a mulher. Mas ela é mais frágil, por isso ela precisa de um cuidado de um líder. Por que isso é importante, irmãos? O que eles estão lutando é para derrubar isso que eu acabei de falar para vocês. E isso vai ser muito mal para a mulher. Isso é muito mal. Se você tirar da mulher e quiser colocar a mulher como líder, isso vai dar problema, porque foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu no princípio. Então, o natural, o que a natureza ensina, que o apóstolo Paulo vai falar, é que realmente a mulher, ela tenha alguém liderando sobre ela. E a natureza ensina que o homem não deve ter alguém liderando sobre ele. Ou seja, a mulher não vai liderar sobre ele. Alguns vão até dizer o seguinte, aí vai ficar para a aula seguinte, mas a mulher com o seu junto amoroso, ela acaba liderando sobre o homem. Olha, é difícil de combater esse ensino. E talvez seja verdade, talvez seja verdade, até a expressão bíblica, para que esteja como que diante dele, então pode até ser verdade. O importante é que eu penso que isso, vamos dizer, não é concorrência, não existe concorrência entre homem e mulher. Nós não podemos pensar em concorrência, só temos que pensar na função que Deus nos deu. Eu sempre digo que a mulher, ela tem um privilégio tremendo de Deus, em algum momento da gestação, visitar ela e criar uma alma lá no ventre dela. Isso é um privilégio que o homem não tem. Por isso que eu cito aquele exemplo, né? Se a alma pudesse escolher, vamos dizer, se Deus oferecer, se você quer ser líder ou quer ser modelo de amor. E se você for modelo de amor, de tempo em tempo eu ainda posso te visitar e criar uma alma no teu ventre. A alma talvez falaria, ah, eu quero ser do sexo feminino, eu quero ser esse modelo de amor. Então mudar isso, acredite, isso vai afetar a sociedade. Todos esses passos que nós estamos vendo, e aqui eu não gosto de falar de política, mas tem que citar, que a esquerda defende no mundo, está defendendo no Brasil. E alguns cristãos acreditaram, disseram aí que um quinto dos cristãos acreditaram. Isso daí vai afetar a estrutura da sociedade. Não vai afetar a estrutura da sociedade. Uma sociedade onde você tem, como Deus estabeleceu, um homem, uma mulher e filhos, ok? Essa é a sociedade natural. Por isso o apóstolo Paulo vai usar o termo aqui, a natureza ensina. Tá bom? Então, do versículo 4 até o versículo 7, ele diz, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, lembre-se da simbologia, significa todo homem que ora ou profetiza tendo uma mulher liderando sobre ele, desonra a sua própria cabeça. O apóstolo Paulo está dizendo, não é natural. O homem é que tem que liderar, ou seja, a mulher é que deve ter a cabeça coberta. Versículo 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Então, veja, como se ela não tem alguém liderando sobre ele, ou se ela não respeita a liderança do marido. Versículo 6, Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher a coisa indecente tosquiar-se ou rapaz, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Ou seja, a simbologia de liderança, falando de cabeça, então, ter a cabeça coberta significa ter alguém liderando sobre você. E o versículo 8, Por que o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão? E aqui, mais uma vez, foco nessa questão da relação do homem com a mulher, vamos dizer, que não existe uma concorrência. Existe, na verdade, um complemento, os dois se complementam. A mulher tem uma característica maravilhosa, que eu estou aqui resumindo no amor, mas é claro, tem outras. O homem tem uma característica maravilhosa, que é a liderança cristã, porque a liderança cristã, como eu disse, significa que ele vai fazer mais por essa liderada, do que essa liderada por ele. Ele vai fazer mais pela esposa, do que a esposa por ele. Tá bom? Então, aqui, ele coloca, olha, a mulher, ela veio ao mundo por causa do homem. Tá bom? Como uma companheira para o homem. O homem tinha uma característica, liderança, ele estava lá liderando no Éden. Lá, ele dava nome aos animais, organizava tudo, ele estava liderando. Tá ok? Mas faltava alguma coisa. Essa característica de líder era muito boa, mas ele precisava de um complemento, a característica do amor. Quando você compara essas duas características, eu acho que era para as mulheres, nesse ponto, até falarem, poxa, Deus realmente reservou a melhor característica para nós, que os homens continuem liderando, mas que nós sejamos esse exemplo de amor. E sejamos de verdade, né? Que sejam de verdade, né? Porque algumas, como eu falei na lição passada, muito tristes, as mulheres são as maiores defensoras do aborto. Então, é complicado. Mas, assim como nós encontramos homens que não manifestam a liderança bíblica, caracterizada pelo líder fazer mais pelo liderado, assim também você vai encontrar a mulher que não mantém essa característica bíblica, que é a característica do amor. O versículo 9, prosseguindo. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Eu vou explicar mais abaixo qual a interpretação mais aceita desse por causa dos anjos. Tá bom? Eu vou falar o seguinte, eu vou ler agora, né? Então, para aqui no versículo 9, olha um comentário que eu coloquei abaixo, depois do versículo 15, que é o último versículo que eu coloquei aí pra vocês. Eu coloquei um comentário aí, eu disse, o termo anjo significa mensageiro. E provavelmente, eu estou falando, uma possibilidade, né? Como interpretar os anjos ali? Alguns acham que seria anjo um ser espiritual. Tá bom? Mas, por que a mulher, vamos dizer, não ter alguém liderando sobre ela, teria algo a ver com o ser espiritual? Um espírito ministrador, como dizem outros hebreus. Não faz sentido. Então, eu coloquei aqui a interpretação que eu considero mais provável. Que o apóstolo Paulo, como judeu, ele teria pegado aqui uma simbologia, uma simbologia da vida judaica. E, através da tradição judaica, a gente chega a essa possibilidade que eu considero a mais provável. Então, veja, o termo anjo significa mensageiro, e provavelmente é uma referência ao costume judaico de enviar um mensageiro para escolher uma esposa para o filho de um senhor. A cabeça coberta simboliza uma mulher comprometida. O mensageiro, ou ainda o anjo, identificaria que ela é casada. Corrijam aí, por favor. Que ela é comprometida. Então, era uma simbologia. Quando ele diz que ele chamava um de anjo. Ok? Nós temos o exemplo de Abraão enviando o seu servo para buscar uma esposa para Isaac. Então, ele estava enviando o seu anjo. Então, a tradição judaica diz que eles chamavam assim. Então, por isso eu coloquei aí esta tradição judaica que se encontra na Mishná, que faz parte do Talmud. Ok? Então, foi o mais provável que a mulher deve ter sinal de que tem alguém liderando sobre ela, que ela é casada, por causa dos anjos, ou por causa desses mensageiros que vinham buscar a esposa para o filho do seu senhor. O versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem varão no senhor. Ou seja, o homem, ele não é completo se ele não tiver uma mulher. A mulher não é completa se ela não tiver um homem. As criaturas de Deus, elas foram criadas para se completarem. Para se completarem. Então, um homem não se completa com outro homem. Uma mulher não se completa com outra mulher. E aqui eu vou apresentar pesquisa para vocês, vocês verão. Quando se podia fazer pesquisa, normalmente, o que se via era por que um homem se tornou homossexual. Ele sofreu alguma violência, algum trauma. Eu vou até dar números aí. Até alguns números recentes, que é raro sair. Ok? Mas eu vou dar esse número. E por que a mulher também, ela acabou sentindo atração por outra mulher? Infelizmente, normalmente foi trauma. Ela sofreu alguma agressão, ela sofreu algum estupro, então, ela tomou aversão a homem. Ou seja, ela fugiu do natural. Ele fugiu do natural, ela fugiu da natureza dela, da natureza de mulher. Porque a natureza da fêmea, quer dizer, não estou falando daquela menina de oito anos de idade, que ela ainda não tem isso. Mas a natureza da fêmea é querer estar perto ao quem de um macho, porque ela se sente segura. Isso, o apóstolo Paulo, por isso, está em toda a natureza. A natureza ensina isso. Está bom? Então, agora, vamos ao versículo 13, que diz, julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, preste atenção na natureza, que é desorra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ou seja, aquele símbolo que elas tinham na cabeça, está bom? Representando que elas eram comprometidas, casadas, lembra o que significa o anjo, pelo menos na minha interpretação, o mais provado, o mensageiro que vinha procurar uma esposa. Mas, principalmente, o que a Bíblia está dizendo é que Deus criou os seres assim, diferentes, e que eles vão se completar se eles viverem juntos como marido e mulher. como marido e mulher. Então, eles se completam. E, repito, um homem não vai se completar se ele estiver com o outro homem. Nem, biologicamente, ele vai se completar porque ele não vai conseguir gerar um filho. Mas, mesmo em termos de sentimento, porque aqui nós estamos falando de sentimento, que geram atitudes, ações, está bom? Então, o homem tem um sentimento ligado à liderança. e a mulher tem um sentimento ligado ao amor. Então, esses sentimentos se completam. Eles se completam. Ok? Pois bem, eu coloquei aí... Vou dar uma pausa agora.